Eu acho que aqui há antes tudo uma questão de bom senso. Nós o que assistimos ontem e hoje é uma espécie de bravata de alguém que está morto vivo politicamente. Eu acho que tudo isto acentuou numa grande ilusão. O Miguel Velvas achou que podia fazer aqui um compasso de espera, estar num contexto de alguma reserva durante algum tempo e depois ressurgia como porta-voz político do Governo e que tudo tinha ficado esquecido. O Miguel Velvas está inibido politicamente. Agora, independentemente dos juízes de valor que possamos fazer sobre se é legítimo, se não é, se é justo, se não é, de facto está politicamente inibido. Não pode ter iniciativa política, não pode ter ação política. E isso era visível há vários meses atrás, com a sucessão de casos culminando no caso da licenciatura, mas torna-se agora evidente e claro. Alguém que é ministro, que é ministro político e que não pode sair, não pode ter agenda pública, não pode falar em espaços públicos, está muito inibido. Aliás, todos estes episódios têm um lado de contágio. Agora há aqui um incentivo, objetivo, para os portugueses acompanharem a agenda pública de Miguel Velvas para ir lá protestar. E convenhamos que também há um bocado peregrino no contexto em que nós estamos e que se vive, em particular nas universidades e entre os estudantes, com os cortes nas bolsas, com as dificuldades das famílias, muitas pessoas que não podem continuar a estudar, que não têm recursos para isso. É disso que estamos mesmo a falar. Miguel Velvas ir falar a uma universidade depois do episódio da licenciatura. Isto é, há um lado de provocação. Agora, aquela nota que o governo emite a dizer, não é com este tipo de protestos que nos alteram, que nos fazem alterar, seja o que for, no nosso rumo, que leitura é que isto passa? Ou como é que ela pode ser lida por quem tem a intenção de ir incomodando a agenda dos ministros com protestos? Desse ponto de vista, o governo tem dado incentivos para este tipo de protestos, porque o governo tem mudado as suas decisões perante protestos inorgânicos, não organizados, que não representam nenhum espaço institucional tradicional, seja os sindicatos, seja os partidos, que isso aconteceu com a taxa social única. Queremos o melhor exemplo de um governo que mudou a sua decisão política pela força da rua, por uma força de uma rua não organizada, não institucionalizada. O Luís agora chamava a atenção. Isto pode ser cantado pelas pessoas, afetas este partido, aquele ou aquele outro. Eu acho que parte do problema é esse. É que ninguém, ou muita gente, já não se sente representado por ninguém. Nem pelos partidos, nem pelos sindicatos. E esse é o lado mais preocupante. Por isso é que eu chamava a atenção que este tipo de contestação a de hoje, que é um pouco diferente, talvez, das outras mais localizadas, com mobilização mais cirúrgica, é uma contestação já de alguém que não encontra espaços de representação, e que tem um descontentamento generalizado. Mas sabe que esse descontentamento expresso a si tem influência. Tem a influência que o governo mudou na taxa social única, com muitas manifestações que, aliás, assentam em coligações quase contra a natura, em que o que une aquelas pessoas é um desrespeito, um ódio, uma raiva dirigida a este governo. Senhor ministro, qual é o futuro? Qual é o futuro? Qual é o futuro? Senhor ministro, seja um agravite. Seja um... Garisto, normal. Jornalistas, não podemos crescer. Muito obrigado, porque eu não trabalho. Vai ser bom, não. Vai ter bom. Ok, agressões. É um sinal dos tempos e certamente de algo que vai ainda ser mais forte e presente na sociedade portuguesa, é um sinal do crescente isolamento do governo em relação aos portugueses e nomeadamente em relação aos jovens e portanto no fundo não é difícil de prever que cada vez mais os membros do governo vão se sentir isolados nos seus gabinetes, indo por vezes ao Parlamento quando são chamados ou quando têm de ir e fora disso não terem grandes contatos com os portugueses estarão sempre sujeitos a ser objeto destas manifestações que eu penso completamente legítimas dos jovens e dos portugueses. Que país é que está nestes protestos? Que país é que vê nestas ações? Eu penso que neste país estão realmente os 99% como costuma-se dizer hoje em muitas manifestações nos Estados Unidos e na Europa, no sul da Europa em geral, sou um dos portugueses que se sentem silenciados, que não sentem que o governo corresponde minimamente às suas expectativas, que os despreza, que não lhes dá nenhuma atenção, que os manda emigrar, que não lhes oferece um país com mínimas possibilidades de terem êxito na vida, que estão desempregados, estão sem horizontes, lutaram muito, aqueles alunos, aquelas pessoas que se veem por aí, são gente que fez tudo na vida para certinho, para poder ter o seu emprego, para ter sua vida, ter as suas expectativas de família e de viver dignamente. E de repente vê que tudo isso colapsa e o governo mostra-me um grande desprezo por essas expectativas como se as não as merecessem e, portanto, fossem indignos dela. E, portanto, reaja e eu acho que devemos estar muito satisfeitos porque a reação é uma reação pacífica num contexto democrático e que deve ser vista dessa forma. Numa noite em que Relva esteve debaixo de uma chuva de protestos, não faltou quem levantasse a questão da licenciatura do ministro. Se há uma falha neste governo e a falha mais desastrosa deste que este governo está em funções é a falta de capacidade de comunicação com as pessoas, a falta de explicação daquilo que o país estava a pedir. Os ministros devem sair, devem explicar, devem falar com as pessoas, devem sentir a realidade, não podem estar fechados em gabinetes, não podem tomar decisões e pensar em coisas que não existem em um país que não existe e, por isso, já estavam mal desse ponto de vista e isto ainda inibe mais. E depois, com comunicados desto, também não consigo perceber porque é que um gabinete de imprensa do primeiro-ministro vem dizer aquilo que é uma daquelas coisas à la palícia. É completamente óbvio e é evidente que nenhum ministro, nenhuma manifestação impede nenhum ministro de ir aqui ou ali, mas... Mas este mercado acaba por se transformar num desafio. É, enfim, ainda mais, depois tem esse problema que vai desafiar as pessoas para que da próxima vez, na próxima agenda deste ou daquele ministro, apareçam mais pessoas... É incentivo. Nem mais, apareçam mais pessoas de todas as latitudes políticas a cantarem, a dizerem, a gritarem, a chamarem isto e aquilo. E o que estes jovens estão a dizer a este governo é o seguinte, depois do 25 de abril houve transformações fundamentais na sociedade. Não pensam que vamos aceitar que tudo isto seja posto no lixo da história e que agora se comece um novo ciclo que faça a tábua rasa de tudo o que nós conquistámos, nomeadamente o Estado Social, nestas algumas garantias, alguma dignidade de vida, algumas expectativas para os jovens e para os trabalhadores. Não pensam que vamos aceitar. Estão a dizer que estão cada vez mais divorciados, como o senhor alertava há cerca de um ano e meio? Exatamente, eu acho que sim. Estão a dizer basta. Estão a dizer basta. E que realmente as políticas que estão no terreno não deram resultado, não deram resultado aqui, não estão a dar resultado na Grécia, de onde venho, ainda recentemente com conversas também com estes movimentos e organizações. Portanto, eles estão a dizer basta e é preciso uma outra solução e um outro caminho. E penso que as forças políticas não é apenas o governo que tem que olhar para estes jovens. São as forças políticas no seu conjunto porque a democracia portuguesa está a ser sujeita a um grande estresse. E estamos e devemos estar felizes como estes jovens têm direito de expressão, estão silenciados. Não há aqui nenhum atentado à liberdade de expressão do ministro. O ministro pode, tem os megafones todos que quer, pode convocar uma conferência de imprensa. Estes jovens não têm nenhuma outra oportunidade se não expressarem-se desta forma e fazem de uma maneira pacífica. Eu acho que isto é um sinal positivo da nossa juventude e da nossa democracia. Há ações que necessariamente vão mudar na agenda dos ministros e do próprio primeiro-ministro. Para evitar estes protestos, como é que se governa condicionado desta forma pela rua? Durante quase 10 minutos o ministro foi impedido de discursar. O debate prosseguiu depois e continuaram também os ataques. O que é que é preciso fazer mais para o governo ir embora? Porque já ninguém aguenta mais. As condições da Troika não são impostas. É uma coincidência ideológica entre a Troika e o governo, da tal maneira que o governo por vezes até é mais zeloso que a Troika nas suas exigências. Os portugueses estão a ver que há aqui uma marosca qualquer, há uma armadilha qualquer, que é um programa ideológico, que aproveita a presença da Troika para realizar algo que nunca poderia realizar de outra maneira. Obrigado. Obrigado.